Caminando para Deus, como se simpareia Caminando para Deus, como se simpareia Esposa é a divina, que é feita, que é feita Que é feita, que é feita, que é feita É divino o vento, que é feita É divino o vento, que é feita O que é feita, que é feita Que é feita, que é feita Que é feita, que é feita É divino o choque O Padre, é puerta caridade E os sonhos de felicidade, e os sonhos de felicidade. E os sonhos de felicidade, e os sonhos de felicidade. E os sonhos de felicidade, e os sonhos de felicidade, e os sonhos de felicidade. E os sonhos de felicidade, e os sonhos de felicidade. E os sonhos de felicidade, e os sonhos de felicidade. E os sonhos de felicidade, e os sonhos de felicidade. E os sonhos de felicidade. E os sonhos de felicidade. E os sonhos de felicidade.